A Organização Americana de Defesa dos Direitos dos Animais, PETA, nomeou o ator Joaquim Phoenix Pessoa do Ano. Além de ter protagonizado Joker, Phoenix é vegano desde os 3 anos e deu a cara por uma campanha Somos Todos Animais e trabalhou também no sentido de ajudar a aprovar a legislação que proíbe animais selvagens em circos itinerantes na Califórnia. Olha, este era um prémio que eu gostava, não é bem um prémio? É uma distinção, mas que eu gostava de receber. E tu também podias receber. Eu acho que... Olha, eu gosto muito do Joaquim Phoenix. Eu também. Já viste o Joker? Já. É incrível, não é? E fiquei muito inspirada para a minha vida de atriz, não é? Porque ela é um ator do Caraças. E tem uma vida... Já viste a história de vida dela? Já tivemos esta conversa, agora que estamos a falar disto, já tivemos. Vai ver. Não, vou ver. Vai ver e vais ficar a chocada. Olha, queremos esta distinção também as duas. E os Pearl Jam vão partilhar uma canção de Natal por dia nos serviços de streaming ao longo desta época natalícia. Ao todo serão 12 temas, com os primeiros já disponíveis para escuta nas várias plataformas. Como é que tu és ao nível de canções de Natal? Olha, médio, médio, nível médio. Um nível bastante médio e de vez em quando apetece, um dia ou outro, vá. Em 30 dias do mês, dois dias eu hoje. Os dois dias antes do Natal. Exatamente. Ok. Eu também sou assim. Também. Agora, não, mas é que, de repente, eu estou a falar disto e estava-me a perceber ouvir uma Mariah Carey ou assim, por isso acho que tenho problemas só mentais. Olha, já disse o novo trailer do filme Viúva Negra, um dos próximos capítulos do universo cinematográfico da Marvel, que chega aos cinemas a 1 de maio, por isso, espreita lá o trailer. Sim. Sim. Eu costumava nada. E então eu tenho esse trabalho. Essa família. Eu acho que você tem que sair em um momento. Não é fácil hoje em dia. Então, o que você vai fazer? Eu vi muitas vidas, mas eu estou terminando do meu passado. Eu sei que você está lá. Eu sei que eu estou aqui. Então, nós vamos falar como grão-os? É isso que nós somos? É bom ver você, também, sis. O que você traz para casa? Nós temos um negócio de um negócio. Nós temos que voltar para onde tudo começou. Lúcada de nós. Uma coisa para certeza. Vai ser uma reunião. Ainda funciona. A família. Back together again. You got fed. You got fed.